Com qual idade você saiu de perto da sua mãe e foi conhecer o mundo? Tipo assim, quando eu fui morar na casa da Natália, quando eu fui morar na casa da Natália, foi tipo... foi 17, por aí 17, 18 anos. Meu pai me prendia muito, eu fui conhecer também o mundo 16 pra 17. Vixe, só desavença, só brigava comigo, só fazia merda também. Até hoje, eu tive a oportunidade de fazer muita merda, não perdi nenhuma. Mas hoje em dia, sou mais centrado. Eu aprendi bastante e vejo hoje o exemplo que ele queria dar, que a minha mãe queria dar pra mim, então eu sigo muito o que fala a Bíblia, tem que respeitar pai e mãe e dar valor. Então, eu sigo os ensinamentos da Bíblia. Dá uma barulhada no coroa, ele fica bolado. Ele, minha mãe me bate, ele é terror psicológico. Eu prefiro que me bata do que faça na minha cabeça. Fala no meu ouvido. Meu irmão, é aquilo que você vai ficar com duas semanas pensando no que ele falou. Cara. Queria que a dona Gisele tivesse aqui pra dar pelo menos um... Não, pode dar, pô. Pode dar. Ih, tem essa não. É? É, minha mãe... Hoje em dia, eu apronto muito com a minha mãe, né? Antes não aprontava, antes ela morava fora. Depois que terminou o casamento com meu pai, ela acabou morando fora e eu morei com meu pai durante 5 a 6 anos. Mas, tá tudo certo hoje. Hoje eu dei essa caninha nessa, larguei uma bombinha ali pra ela. Falei... Meu irmão, ela ficou bolada. Saiu, saiu, não tacou chinelo. Falei, pô mãe, fui mó inocente, não queria fazer isso não, pô. Aham. Trabalhou comigo e sabe... Aqui em Brasília... É terrível. É terrível. É engraçado. Aqui é diferente de qualquer outro lugar do Brasil, mano. Aqui é que tem de puxa saco, baba ovo, um querendo subir nas costas do outro, um dando pernada no outro. É absurdo, mano. Aqui os influenciadores aqui tem um ringue, né? Os influencers aqui tem um ringue. Todo mundo se mata. Ninguém quer ver o outro crescer e tudo mais. E pô, ainda mais que aqui é a capital do país, cidade política. Então, o negócio aqui é intenso. Quando eu saí do Rio de Janeiro e vim pra cá, eu tomei um choque de realidade, mano. É bem pior, sabe? Pra você crescer, pra você querer se apoiar em alguma coisa, sempre tem alguém querendo te passar, meu irmão. Sempre. Você acha que o Rio de Janeiro tem malandro? É que você não viu Brasília.